Você já ouviu falar do março amarelo? Ele é considerado o mês mundial da conscientização da endometriose. Ela é uma doença caracterizada pela presença do tecido que reveste o interior do útero, o endométrio, em outros órgãos da pelve, como trompas, ovários, intestinos e bexiga. Esse tecido fora do lugar ocasiona fortes dores na mulher e pode alterar a anatomia da região, fato que contribui para a infertilidade. Segundo esse ginecologista obstetra, o diagnóstico da endometriose acaba sendo um pouco complicado. Porque a gente tem, às vezes, um atraso muito grande, né? Por questões de que quando a mulher começa a menstruar, é muito comum ela escutar que dor menstrual é normal. Então, às vezes, a gente vai fazer um diagnóstico de endometrose em uma paciente que já rodou em inúmeros consultórios por sete anos, né? Então, a gente tem esse atraso bem grande. Aí, a paciente acaba chegando na gente ou em outro colega, né? Inicia-se a investigação com a história clínica do paciente, com o exame físico, ele é muito importante. O exame de toque vaginal, às vezes, o exame de toque retal. De acordo com especialistas, a endometriose pode acontecer pela chamada menstruação retrógrada, que é quando o sangue menstrual volta nas tubas e acaba se fixando em outros órgãos, como, por exemplo, ovários, intestino e bexiga. Por isso, quanto mais vezes a mulher menstrua, maior a chance de ter endometriose. A prevenção primária da doença ainda não é possível, já que a endometriose na adolescência não consegue ser detectada. A prevenção para a endometriose seria manter os hábitos saudáveis de vida, né? Atividade física, dieta, enfim. A gente não tem uma medicação para aquela paciente que, vamos supor, tem uma histórica familiar que vai ter uma chance maior de ter endometriose. Toma esse remédio que o senhor não vai ter. Não, na verdade, a gente não tem isso. A gente acaba focando muito em questões de hábito de vida mesmo. Exercício físico, dieta, tudo o que contribua, né? Diminuição de cigarro, de álcool, enfim, né? Tudo que contribua para uma melhor qualidade de vida. A maior parte dos casos de endometriose é vista após a primeira menstruação, no período conhecido como menacme. Ainda de acordo com o médico, a doença pode atingir várias partes do corpo. Inserir a dor menstrual, que a gente chama de desmenorré, a dor durante a relação, que é a disparionia, dor, pode ter dor evacuatória, dor urinária. Vai depender muito onde a endometriose acomete, qual é o sítio que ela está acometendo. Está pegando o intestino? Está pegando o espaço entre a vagina e o intestino? Está pegando o ovário? A gente tem endometriose em quase todos os órgãos, pode ter, né? Claro que ela é muito mais comum próximo ao útero, na pelve, né?